Caça-me o de fogo, seu jeito inteiro é todo Quando ela passa, me deixa longe E não liguem no que dizem por aí Esse hotel tu és minha baby, listen to me Muitos dessas querem ver nosso fim És a Jazz, me, eu sou o Aladim Lembras, muitas histórias já chegaram a te contar Design, play, eu amo a cria, quero usar-te, abusar-te Com seus sentimentos, o que eu fui no passado Baby, que eu não lamento, esquece-se Vamos colocar tudo de novo Eu serei teu baby boy, isso eu proponho e sonho Contigo subir ao altar, declarar a missa que te bebe, que tal? Vamos colocar tudo de novo Eu serei teu baby boy, isso eu proponho e sonho Contigo subir ao altar, declarar a missa que te bebe, que tal? Eles vão falar, não quero saber, vão invejar até se morder Você é minha, minha menina Eles vão falar, não quero saber, vão invejar até se morder Você é minha, minha menina Don't go, don't cry, don't stress, relax, don't say goodbye, because I'll die You are my girl, eu sou o teu boy Um dia sem ti, o peito dói, dói Às vezes me seja por não te darem atenção Mas nunca duvide que és a dona do coração A escolhida, amada para viver eternamente Tu consegue decifrar que o homem realmente sente Vamos colocar tudo de novo Eu serei teu baby boy, isso eu proponho e sonho Contigo subir ao altar, declarar a missa que te bebe, que tal? Vamos colocar tudo de novo Eu serei teu baby boy, isso eu proponho e sonho Contigo subir ao altar, declarar a missa que te bebe, que tal? Eles vão falar, não quero saber, vão invejar até se morder Você é minha, minha menina Eles vão falar, não quero saber, vão invejar até se morder Você é minha, minha menina Eu te abao, crianças Eu te abao, crianças Você é minha, minha menina De aoife Ele tem sempre Eu te abao,icas